CAPÍTULO 250 A PAÍS GRANDE, PARTE 1 Entre cada país havia grandes terras desérticas. Essas terras ainda não haviam sido tocadas pelos humanos e continham uma grande quantidade de bestas mortais e al. Não apenas isso. O deserto estava cheio de ambientes perigosos e desastres naturais. O descuido pode resultar na morte. Esta situação era semelhante à terceira etapa do julgamento da cordilheira flutuante, mas os limites eram maiores e o caminho mais longo. Portanto, era muito perigoso viajar através dos países. Mesmo as pessoas dos clãs não fariam facilmente. Claro, ainda havia inúmeras pessoas que fugiam da morte e dos cultivadores no reino espiritual verdadeiro ou superior, que faziam estas trajetórias. Num deserto árido. Sou. Uma linda garota de vestes simples que segurava uma espada flutuava enquanto saltava para longe. Gafanhotos após gafanhotos apareciam no deserto à frente. A garota gritou levemente e condensou um que de espada invisível que cortava através do ar. O enxame de gafanhotos foi instantaneamente cortado. Embora seja um pouco arriscado, esse caminho é melhor e o mais simples. Ao passar por dois países fortes, posso chegar à seita de espada número 1 do continente norte à seita das 10 mil espadas. A seita das 10 mil espadas era uma força superior do continente norte, cuja posição estava apenas abaixo das 10 grandes facções. Sendo a principal seção da espada no continente norte, os gênios normais da espada que não tinham antecedentes não tinham direito de entrar, mas Kanguiui acreditava que, com sua idade, compreensão e com a semente de intenção da espada, a intenção de que nem muitas pessoas em todo o continente norte conseguiu obter. Além disso, ela tinha uma carta de recomendação em suas mãos. Devido ao fato de que o clã Espada da Nuvem tinha sido controlado pelo país Dragão de Fero e pela seita demoníaca Lua Escarlate, Kanguiui foi tratada como uma traidora. Mas, felizmente, Zaufeng atraiu a maior parte da atenção, nisso Kanguiui conseguiu deixar os 13 países com segurança. Nas terras desértica, entre os desfiladeiros. Uma menina de vestes roxas com olhos tão claros quanto o cristal podia ser vista. Seu rosto era como uma bela escultura e sua pele era branca como a neve com um fraco tom rosado. Sua aparência poderia trazer desastre entre homens e países. A seção de 13 Yuan é uma seita secundária de uma das dez grandes facções a seita Yuan Celestial. Quem sabe se esta jornada será bem sucedida. Os olhos de Zau e o Fei estavam cheios de antecipação e preocupação. A seção dos 13 Yuan era uma força poderosa que poderia suprimir as forças de um país forte como o país Dragão de Fero. O que a tornou ainda mais popular foi que era uma seita ligada à seita Yuan Celestial. Se alguém tivesse uma boa fortuna, tinha a chance de ser escolhido pela seita Yuan Celestial. As dez grandes facções estavam espalhadas por todo o continente e o continente norte só tem uma ou duas no máximo. A partir desta, pode-se ver a importância da seita Yuan Celestial. O irmão Zaufeng está sendo perseguido pelos 13 países e a pressão que enfrenta é muito maior que a minha. Espero que ele possa fugir com sucesso e, talvez, um dia. Luzes brilhantes brilharam nos olhos de Zau e o Fei. Cabelos, totalmente na dele, só o Fengzi que é meio lento kkkkk. Fora dos 13 países. Dentro de uma paisagem complexa nas terras desérticas. Eu finalmente acabei de sair dos 13 países. Mestre Hai Yun, vou retornar à humilhação de hoje duas vezes mais no futuro. Uma figura de chapéu preto disse cheio de intenção mortal. Sob o chapéu havia um jovem de cabelos azuis com uma expressão feia e cheia de raiva. Zaufeng teve que manter esse pensamento em seu coração enquanto ele fugia dos perseguidores dos 13 países. O inimigo era um especialista do reino espiritual verdadeiro que se tornou o mestre do clã Zaufeng e não conseguiria lutar. Ele acreditava que não havia lugar para ele nos 13 países, a menos que ele alcançasse o Hank Lorde verdadeiro, o que significa que ele conseguiria afetar certas áreas. Se Zaufeng quisesse retornar aos 13 países, ele precisaria estar pelo menos no reino espiritual verdadeiro ou então correria inúmeros perigos. Zaufeng só tinha em mente o que seu mestre lhe disse para fazer. A primeira missão, pedir ajuda. Um mapa do continente norte apareceu em sua mente quando ele começou a voar em uma determinada direção. Zaufeng tinha o óleo espiritual de Deus e a andorinha azul de penas afiada que lhe permitia evadir todos os perigos de antemão. O continente norte tinha tantos países fortes quanto nuvens no céu. O país dragão de ferro era apenas uma das forças mais poderosas. Se ele pudesse encontrar assistência, era possível reverter a situação ao redor dos 13 países. Zaufeng sentou-se na andorinha azul de penas afiadas e dirigiu-se ao país mais próximo dos 13 países e os dois países fortes, o país da águia. No entanto, esse era um caminho árduo. Em um piscar de olhos, meio ano já tinha passado. No sul do continente norte, um violento rio atravessava montanhas, planícies e desertos como se fosse rasgar a terra ao meio. A cena era impressionante, mas ao mesmo tempo chocante. Este rio foi chamado de Rio Ira dos Céus e é um dos três rios que se encontra no território do país grande domo. O Rio Ira dos Céus tinha uma poderosa correnteza. Uma onda sozinha poderia engolir um cultivador no reino ascensionado. Além disso, acima do rio estavam ventos tão poderosos que mesmo voando com bestas real seria instantaneamente rasgado em pedaços. Margem do Rio Uma andorinha azul de penas afiadas voou pelo ar e pousou no chão. Embora o tamanho desse pássaro voador não fosse grande, sua velocidade e aura fizeram com que muitos o examinassem. Neste momento, um jovem de cabelos azuis com um único olho pulou da andorinha com sinais de cansaço. É uma rara andorinha azul de penas afiadas. Dizem que sua velocidade e ataques são inacreditáveis. Que apoio esse jovem tem para possuir uma montaria tão preciosa? Os olhos de muitas pessoas brilhavam quando começaram a discutir. O jovem de cabelos azuis e de um olho era, obviamente, Zaufeng. Zaufeng sentiu-se extremamente cansado depois de ter vindo dos países da floresta País do Céu. Por sorte, ele entrou no território do país Grande Domo e estava extremamente longe dos treze países. Ele acreditava que ninguém o conhecia. Em todo o continente norte, apenas três países tinham a palavra Grande nele. O País Grande Domo era um deles. A segunda tarefa, entregar o item do mestre à família Liu do País Grande Domo. Zaufeng examinou a área com cautela. Embora o cultivador mais forte aqui tivesse chegado ao sétimo céu, ele não se atrevia a olhar para eles. Este era o País do Grande Domo, não era algo que os treze países poderiam se comparar. Há dez dias atrás, dois a três bandidos do sexto céu tentaram roubar a andorinha azul de penas afiadas de Zaufeng. Zaufeng decidiu acabar com eles, mas sem usar o poder do óleo espiritual de Deus e o poder da linhagem, ele precisava de dezenas de movimentos. Isso era inimaginável nos treze países. O País Grande Domo era um lugar do continente norte que era precioso para cultivadores. O número de pessoas que chegaram ao reino ascensionado aqui não era baixo. Zaufeng lutou uma vez com dois especialistas no sétimo céu e, sem usar o poder de sua linhagem, a batalha resultou em um empate. Além disso, esses dois eram apenas de uma família de nível médio, como a família Zau do País da Nuvem. As habilidades e técnicas de todos os tipos são vistas no mundo mortal. O Yuank do céu e da terra é várias vezes mais puro do que nos treze países e, aparentemente, algumas grandes forças controlam os terrenos espirituais e cheios de recursos. Embora Zaufeng tivesse entrado no País Grande Domo por uma dúzia de dias, suas ações se tornaram mais cautelosas. Simplificando, o País Grande Domo era mais avançado em termos de cultivo. Se os treze países fossem considerados uma vila, esse lugar seria uma cidade. Portanto, sob o mesmo cultivo, os especialistas do País Grande Domo poderiam facilmente matar aqueles dos treze países. Espero que a segunda tarefa não fale ou então. Zaufeng se posicionou na margem do rio Ira dos Céus e o peito dele puxou da pressão que o rio trouxe. Ele fugiu e tinha duas missões. 1 – Buscar ajuda 2 – Entregar a carta Zaufeng falhou na primeira Pensando em sua experiência, um sorriso amargo apareceu nos lábios de Zaufeng. Depois de deixar os treze países, ele alcançou o país mais próximo, o País da Águia. O País da Águia era o mais próximo do País Dragão de Fero e dos treze países. Se eles estivessem dispostos, poderiam mudar a situação dos treze países. No entanto, quando Zaufeng entrou no País da Águia, ele percebeu que dezenas de seu clã estavam em uma guerra interna e todo o país estava em caos. Nenhum deles teve tempo de se incomodar com ele. Depois disso, Zaufeng chegou ao segundo País Forte nas proximidades, o País Fogo e Sangue. O País Fogo e Sangue era extremamente poderoso, os Países Fortes, o País Dragão de Fero e o País Céu Rico unidos podem nem ser sua partida. No entanto, a distância entre o País Fogo e Sangue e os treze países já era um pouco longe e as facções não estavam dispostas a ajudar. Além disso, Zaufeng quase perdeu a vida lá. A seita demoníaca Lua Escarlate não se infiltrou apenas no País Dragão de Fero, até mesmo o País Fogo e Sangue foi infiltrado. Zaufeng ainda ficava coberto de suor quando se lembrava disso. De volta ao País Fogo e Sangue, ele tinha sido alvo da seita demoníaca Lua Escarlate, mas conseguiu sobreviver devido ao óleo espiritual de Deus. Ele não podia deixar de se alegrar de ter destruído o Marca Fantasma mesmo lhe custando um céu. Com o fracasso no País Fogo e Sangue, Zaufeng, na missão de pedir ajuda, acabou falhando. Devido aos outros países estarem muito longe, quem se incomodaria com um pirralho que veio de um lugar pobre? Finalmente Zaufeng desistiu decisivamente dessa missão infestada de perigo e pouca esperança. Ele não podia deixar de lembrar o que o primeiro ancião lhe havia dito. A chance de obter ajuda era pequena. O ponto-chave era a segunda missão. Se conseguisse, não só você estaria seguro, os treze países também poderiam ser salvos. Neste momento, Zaufeng estava parado em frente ao rio Ira dos Céus. Ele colocava todas as suas esperanças na segunda missão. Mas agora Zaufeng precisava atravessar o rio para entrar no centro do País Grande Domo. A situação do País Grande Domo pode ser descrita como um imperador, três seitas, quatro famílias. Seis palavras para descrever sua situação caótica e complexa. Entre as quatro famílias, havia a família Liu, mas Zaufeng não sabia se era a mesma que o primeiro ancião lhe havia dito.